Um gingado que veio de lá, a melodia peculiar e os movimentos genuínos, expressões da cultura negra nas diversas linguagens artísticas, artes visuais, artesanato, culinária, música, poesia e literatura. É uma riqueza muito grande na cultura, nós temos aqui várias diversificações nesses estandes. Simbologias que fazem parte de toda a riqueza cultural, demonstradas hoje na sétima exposição afro-brasileira. Depois de 13 dias de atividades, a 14ª Semana Municipal da Consciência Negra encerra com uma grande festa aqui na Praça da Cultura. Hoje, 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, data comemorativa escolhida para lembrar também a morte do líder negro, Zumbi dos Palmares. Como foi em alguns estados, até decretado como feriado nesses estados, em Maranhão infelizmente não. O evento de encerramento, promovido pelo Centro de Cultura Negra, Negro Cosme, envolve alunos de toda a rede pública de ensino. Esta estudante construiu em grupo uma literatura de cordel. Ele tem muita influência na nossa cultura, porque é através dele que difundiu a cultura deles aqui, por isso que a gente constituiu. A gente é o que é, a gente é demais, a lista é imensa, viva a diferença.